Olá, eu sou o professor Lucas, essa é uma aula de filosofia e hoje você vai aprender sobre um tema importantíssimo para a filosofia, você vai aprender sobre conhecimento. Se alguém te perguntasse por aí, o que é conhecer? Bom, conhecer é você desvendar, descobrir coisas novas. E quando você descobre coisas novas, você passa a ter o conhecimento sobre elas. Portanto, você adquire novos conhecimentos. A gente adquire novos conhecimentos de forma indireta, convivendo com os nossos amigos, sem querer, sabe? Só pelo simples fato da gente estar andando por aí, conversando com as pessoas, jogando verdade de desafio, jogando um futebol, soltando pipa. Só o simples fato de você viver vai fazer com que você aprenda coisas novas o tempo todo. Isso nós chamamos de aprender as coisas indiretamente. A gente não tem uma vontade ali de aprender. Mas o simples fato de viver faz com que nós aprendemos algumas coisas. E a gente também pode ter o objetivo de aprender algo na escola, de aprender algo na biblioteca, de aprender algo fazendo pesquisa, assistindo vídeos no YouTube. Ou seja, eu posso aprender conhecimento diretamente quando eu quero realmente aprender algo novo, ou simplesmente vivendo indiretamente, eu também aprendo. Já deu pra perceber que você vai aprender coisas novas a sua vida inteira, o tempo todo. E isso faz o conhecimento ser infinito. Ele não se esgota. Sempre tem algo novo pra você aprender. Seja você bebê, seja você uma criança, ou talvez um adolescente, um adulto, ou, por que não, quando você estiver na sua melhor idade. Eu acho que é por isso que um filósofo muito importante chamado Sócrates Ficou famoso pela seguinte frase Só sei que nada sei Nunca vai existir um ser humano que sabe sobre tudo, porque o conhecimento é infinito. E até o momento em que você morrer, você vai aprender coisas novas. E nessa aula, eu vou apresentar aqui pra vocês os principais tipos de conhecimento. Existem vários tipos de conhecimento diferentes. Mas não dá pra apresentar todos, né? Mas não vou ficar aqui o dia inteiro com vocês. Não dá pra eu ficar aqui o dia inteiro com vocês. Até queria, né? Mas não dá. Então, eu vou apresentar pra vocês um pouquinho sobre o senso comum, que é um tipo de conhecimento. Vou falar sobre o mito. Vou falar sobre a religião. Vou falar sobre a ciência. E esses não são os únicos tipos de conhecimento que existem, não, tá bom? A gente tem a arte, a gente tem a sabedoria emocional, a gente tem a tecnologia. Elas também são conhecimentos. E que em algum momento dos estudos de filosofia, com certeza, você vai estudar melhor sobre esses tipos de conhecimento e outros tipos de conhecimento também que eu não citei aqui, tá? Saiba de uma coisa, conhecimento faz a gente produzir falas, ideias, opiniões. Já já a gente aprofunda sobre isso. Mas o conhecimento é o que move a nossa cultura. Então, todos os seres humanos do mundo têm cultura. E o que faz com que todos os seres humanos do mundo tenham cultura é nada mais que o seu conhecimento. E não existe nenhum ser humano que não tenha conhecimento, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso primeiro conhecimento. Mas a gente vai falar sobre o senso comum. O senso comum, ele é aquele tipo de conhecimento que tá presente na dinâmica social. No dia a dia das pessoas, a gente lida com o senso comum. Só que, geralmente, as pessoas não usam essa palavra senso comum. Você que tá assistindo essa aula, vive no meio de um senso comum todo dia e não sabia. Olha que louco. O senso comum, ele é aquele conhecimento em que as pessoas manifestam as crenças delas, as opiniões, os valores, o que elas gostam, o que elas preferem, tá? Uma opinião, né, movida pelo senso comum, ela não exige uma reflexão, um questionamento, né, a base, né? A pessoa, quando ela fala que ela gosta de batata, porque batata alimenta o corpo, ela não precisa provar cientificamente que ela se sente bem alimentada comendo batata, né? Essa é uma manifestação automática. A pessoa fala, eu adoro batata porque batata me enche, porque batata me deixa alimentado. Então, esse é um exemplo de como, né, o senso comum pode se manifestar nas pessoas. Às vezes, as pessoas defendem coisas que elas acham que é verdadeiro, né? E elas não pesquisam sobre, elas não se aprofundam pra saber se isso é verdade ou não. De repente, elas ouviram de um amigo, né, que fulano é um político corrupto. E aí elas falam, ah, eu ouvi do meu amigo que fulano é um político corrupto. Ou, de repente, a pessoa viu um youtuber falar que fulano é um político corrupto. E ela começa a achar que isso é verdadeiro. Então, é assim que o senso comum tá presente no dia a dia. Ele é feito de expressões, atitudes que as pessoas têm e que, necessariamente, pode ser verdade, como também pode não ser verdade, tá certo? E o senso comum acaba orientando o comportamento das pessoas, né? Quando as pessoas convivem com o senso comum, elas acabam adquirindo esse senso comum pra elas. E elas acabam repetindo isso, tá? E isso vai fazer com que as pessoas também se sintam pertencentes a um grupo, se sintam pertencentes à sociedade, né? De repente, você contou um negócio pro seu amigo, seu amigo acreditou, mas ele quis acreditar naquele negócio também porque ele quer ser seu amigo, né? Ele quer compartilhar das suas ideias. Isso é comum de acontecer e faz parte do senso comum. Então, como que a gente tem contato todo dia com o senso comum? Através do diálogo com as pessoas. Isso é essencial, tá? E agora, é um negócio bem interessante. Tem expressões do senso comum que já existem há muito tempo na história. Por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Essa é uma expressão, um ditado popular, que tá presente há muito tempo, né? Quando a pessoa faz um negócio mal feito lá, Aí alguém pode ir lá, né, preconceituosamente falar Ih, esse daí fez correr, né? Por isso que tá horrível desse jeito. Às vezes pode ser, às vezes não, tá? Então, lembrem-se sempre disso, tá? O senso comum, ele pode ser real, como ele também pode não ser real. Olha um outro exemplo disso. Esse aqui é um ditado popular que vive na boca de muita gente. Filho de peixinho, peixinho é... Sabe quando a gente olha uma criança e a gente pensa no pai da criança A gente já sabe que o pai e a mãe daquela criança não presta, né? Aí a gente fala assim, ixi, o filho desse daí não vai prestar também? Não, né? Quando a gente pensa desse jeito, né? A gente reduz aquela criança ao que os pais dela são A gente tá usando o nosso senso comum. E, nesse caso, é super questionável Porque a pessoa pode ser diferente quando ela crescer, né? Então, esse senso comum pode ser desconstruído, tá certo? Então, lembrem-se, quando a gente vive cotidianamente A gente conversa com as pessoas, a gente recebe informações Mas a gente precisa refletir sobre tudo isso A gente não pode, de repente, ouvir que um político é corrupto E falar, ah, por aí que o político é corrupto Eu tenho que saber realmente se esse político é corrupto ou não Por isso que a reflexão, ela é importante pras pessoas, tá certo? Ou seja, o senso comum pode ser desconstruído Ele é falível, né? Ele pode ser desfeito, tá? E ele também pode gerar preconceitos Existem algumas expressões muito famosas atualmente De senso comum, né? Por exemplo, a expressão racismo reverso Ah, a pessoa fez o racismo comigo porque eu sou branco Então, a palavra racismo, ela tem uma história, né? Existe um porquê da palavra racismo ser utilizada Com a violência que a gente tem hoje contra o negro principalmente A maioria dos casos opostos a isso, né? A pessoa me chamou de lei de branquela azedo Me chamou disso São casos que podem ser analisados como discriminação Ou como preconceito, tá? Não entram no sistema de racismo Porque racismo envolve toda uma história por trás disso daí Não é só a discriminação e o preconceito pela pele negra Que envolve racismo Existem outros elementos por trás E que eu peço que vocês aguardem um pouquinho Porque provavelmente mais pra frente nas aulas de filosofia Vocês vão entender direito sobre a palavra racismo, tá certo? Bom, entendam uma coisa É essencial a existência do senso comum O senso comum faz a gente interagir uns com os outros Mas o senso comum não é a verdade absoluta Ele é um conhecimento importantíssimo Que pode ser real ou não, tá certo? Algumas pessoas confundem senso comum com sabedoria popular O que é sabedoria popular? Sabedoria popular é aquele conhecimento que ele é real As pessoas aprendem, mas elas não foram pra escola pra aprender Elas não fizeram uma faculdade pra aprender isso Elas aprenderam esse conhecimento de outro modo Por exemplo, um pedreiro ali da periferia Ele tem todo um projeto arquitetônico De como ele vai construir uma casa Mas ele não fez arquitetura e nem engenharia, tá? Ele aprendeu na prática A manipular os objetos A gerar base pra essa casa E provavelmente ele aprendeu com o erro Ele errou muito Até ele conseguir fazer um trabalho perfeito E isso também é um saber Nessa segunda foto Vocês estão vendo mulheres da tribo indígena Araueté Os Arauetés sabem o momento exato do ano Em que as abelhas vão produzir o mel delas E eles vão em busca desse mel Porque esse mel é muito importante pra eles Acontece a mesma coisa com o milho O milho também faz parte da dieta Araueté E eles sabem exatamente em quais épocas do ano Eles têm o milho que eles precisam E os Araueté também têm regras sociais Que são muito diferentes das regras sociais Que nós temos, né? É muito comum as famílias fazerem caminhadas juntas Todo mundo conhece todo mundo As pessoas não são tão distantes Como na sociedade em que a gente vive E isso também é conhecimento Essas regras sociais Esse calendário baseado na natureza Que eles criaram É um saber popular E é um saber que eles não precisaram ir pra escola Que você foi Pra eles sistematizarem essas regras Eles, ao longo da vida E da história do povo deles Eles foram sistematizando Criando essas regras Não precisaram escrever também, tá? Eles foram transmitindo esse conhecimento De pai pra filho E isso se mantém vivo Enquanto tiver um Araueté vivo Enquanto tiver um Araueté vivo Todo esse conhecimento sempre vai existir E olha que coisa interessante Que a gente tem dois agricultores Um tá ali com o bracinho levantado Provavelmente eles tão comentando alguma coisa Sobre a natureza e sobre o tempo E se você já foi alguma vez pro interior Ou conhece alguém no interior Você sabe que as pessoas no interior Elas têm uma sensibilidade muito grande Pra saber quando vai chover Pra saber, né? Que tipo de planta é aquela que tá ali no chão Pra que que serve o chá daquilo Pra que que serve o chá de ou de várias ervas E esse conhecimento também Não necessariamente eles aprenderam na escola Eles foram adquirindo isso Através da família Através da observação na natureza Do teste, né? Eles testaram Falaram, não, vamos ver Será que esse chá aqui não serve pra curar essa dor? Então é através disso É através da vivência Que eles vão E da interação com o meio ambiente também Que eles vão construindo esse saber Isso é o saber popular Tá ok? E o saber popular É muito importante que você lembre Ele não é o senso comum Mas ele também não é como a ciência Que a gente vai ver daqui a pouco Tá? Agora eu quero falar sobre o mito O mito é a forma mais antiga de conhecimento Já existente no nosso mundo Tá? O mito ele é feito da narração De uma história Que envolve coisas sobrenaturais Seres fantásticos E nós humanos Quem nunca já ouviu falar Da história do Percy Jackson O garoto Que é filho de um deus grego E no meio da história dele Ele conhece vários filhos de deuses E ele conhece os próprios deuses Da mitologia grega A mitologia é isso São histórias que envolvem seres humanos Criaturas mágicas E deuses, tá? A mitologia Ela sempre tenta dar origem Para o universo E para os fenômenos naturais As coisas que acontecem na natureza Então como ela sempre tenta dar um início Explicar o porquê que as coisas aconteceram Como as coisas começaram a acontecer Nós dizemos que a mitologia Ela sempre apresenta uma cosmogonia Cosmogonia é o início de tudo Onde tudo se inicia Tá certo? As mitologias Elas também tentam apresentar A história de deuses Quem é esse deus? Quem criou esse deus? Deus Esse deus é filho de quem? Então O ato de você criar um deus Na mitologia É chamado de teogonia E além da mitologia criar deuses Ela também cria heróis Semideuses Orixás Criaturas mágicas De vários sentidos Eu vou pegar aqui como por exemplo O Itan O Itan e Orubá E o que significa Itan, professor? Itan é como se fosse mito Mas é que os povos yorubás Do continente africano Usam a expressão Itan Quando eles querem descrever assim uma história Então em vez de contar uma história pra vocês Agora eu vou contar um Itan Rapidinho Tá? De acordo com a mitologia Yorubá O mundo foi criado pelo grande Orixá Olo do Maré E o Olo do Maré Depois que ele criou o mundo Isso é a cosmogonia Como que o mundo começou Para os yorubás Então o Olo do Maré Que criou tudo É aí que tá a cosmogonia Do planeta Terra Né? Para os yorubás E depois O que o Olo do Maré fez? Ele criou os Orixás E criar os Orixás Significa que ele tá criando Figuras divinas Que ele tá criando deuses Ou seja É uma teogonia também De como que nasceram Os outros Orixás Né? De como nasceu A Yansan De como que nasceu Né? O Xun De como que nasceu A Yemanjá E qualquer outro Orixá Bom As mitologias Elas apresentam Características Antropomórficas Isomórficas O que que isso significa? Que alguns personagens Quando eles são Antropomórficos Eles são metade humano Metade outra coisa Né? Pode ser metade humano Metade deus Ele pode ser metade humano Metade animal Quando ele for metade humano Metade animal A gente pode chamar também De isomórfico Tá? Então É Essas criaturas Que São Surreais Ninguém nunca viu uma criatura Assim de verdade Né? Que é meio a meio De alguma coisa As mitologias também Elas costumam apresentar O destino humano Né? As histórias contam sobre O que que vai acontecer Com a humanidade O que que aconteceu Com a humanidade No passado Né? Elas também contam Sobre os sentimentos E as mitologias Tentam explicar Por que que a gente é Como nós somos E por que que Acontecem Algumas coisas Com a gente Tá? Um exemplo Muito claro Né? É O mito dos índios Borono Aqui no Brasil Explicando Da onde surgiram As estrelas A história Ela é longa Eu vou só resumir Pra vocês Mas algumas crianças Andaram desrespeitando A mãe E aí eles Pegaram uma Uma correia De cipó E aí eles subiram Até o céu E nunca mais voltaram Né? Esse Esse mito Bororo Ele é interessante Porque Além de atravessar Gerações Né? Os bororos já existem Há muitos anos No Brasil Além de atravessar Gerações É uma maneira De educar As crianças Né? Por exemplo O filho Não desrespeita A mamãe Não Senão você Vai ficar Que nem As crianças Bororo E vai parar Lá no céu Vai virar Uma estrela Né? Então através Do mito A mãe consegue Educar Os filhos dela Olha que interessante Os mitos Eles podem aparecer Através de pintura A gente pode ver Né? Alguns quadros Que são inspirados Na mitologia Através da música Da dança Do teatro E da poesia Né? Hoje em dia É comum As pessoas fazerem Né? Trabalhos de dança Que envolvem Religião Né? Músicas Que tentam explicar Também Esse universo Mitológico E o mito Ele está Extremamente conectado Com uma outra Forma de conhecimento Que a gente precisa Conhecer nessa aula Que é a religião A religião Ela é um Tipo de conhecimento Sobre o mundo Sobrenatural Algo que já não envolve Mais a gente Já não envolve O ser humano Está acima da gente Enquanto o mito Envolve o ser humano A religião A gente É a história De um mundo E o conhecimento De um mundo Que está longe Da gente A gente nunca Tocou nisso Cabe aqui uma frase Do filósofo Tomás de Aquino Que está ali No cantinho Da tela Para vocês Para ele Religião É você se religar Com uma força cósmica Com retidão Com fé E com devoção Tá certo? Então o conhecimento Religioso Ele te conecta Com esse mundo Sobrenatural Tá? E o conhecimento Religioso Ele pode apresentar Um ou vários Deuses Dependendo da religião E antes de existirem As religiões Os seres humanos Eles sempre tiveram Sentimento religioso O sentimento De que existe Uma força Suprema Que está Acima deles Que está Além deles Que está Anterior A existência Humana Tá certo? E tudo isso É anterior A religião O que aconteceu? Conforme as sociedades Foram surgindo E os seres humanos Foram se socializando Os seres humanos Foram criando Regras gerais Para esse sentimento Religioso Que eles tinham Foram trocando Figurinhas E aí acabaram Nascendo os primeiros Dogmas Os dogmas São os pontos Fundamentais Da religião São coisas Que estão escritas Em livros E elas não mudam Tá? Em algumas religiões A natureza Ela é considerada Parte da religião Isso acontece muito Com as religiões africanas Com a albanda E com o candomblé Inclusive os orixás Eles Às vezes Representam elementos Da natureza A gente pode pegar E aí é manjá Que representa A água Representa Ali os mares Então Em algumas religiões Existe esse valor Muito forte À natureza Tá? Algumas religiões Elas apresentam Verdades Baseadas No sobrenatural Tá? E é comum Que existam Essas verdades Na religião Por exemplo Uma verdade Religiosa Cristã É que as pessoas Não podem pecar E As pessoas Acreditam E seguem Esse dogma Que foi criado Há muito tempo Pelos seres humanos Fundadores do cristianismo Tá certo? Bom A gente Não pode contestar A religião Porque Ela tem uma sustentação A sustentação Dela é a fé A fé Ela tá Muito diretamente Ligada A uma crença individual Das pessoas Tá certo? Não dá Pra eu Falar que O conhecimento religioso Não é conhecimento Ele é conhecimento Sim Mas ele é um conhecimento Que não pode ser testado Que não pode ser medido Tá? Então ele é baseado Completamente Na crença Das pessoas Nesse universo Sobrenatural Ok? Por isso não cabe Uma discussão Científica Tá? Porque Pra que A ciência Possa se envolver Nos assuntos religiosos Religiosos A ciência precisa Experimentar a religião E a religião Ela é experimentada Individualmente Ela não pode ser experimentada De um jeito coletivo E geral Tá certo? Portanto Religião E ciências Elas não são nem opostas Elas são coisas diferentes Só isso Tá? São tipos de conhecimento Diferentes E necessariamente Cada um tem a sua maneira A sua visão De explicar as coisas Tá certo? Os conhecimentos religiosos Os dogmas Eles vão estar presentes Em alguns livros Hoje que são muito famosos Os judeus Por exemplo Lêem a Torá Que é onde tem Todos os dogmas Da religião deles Tá? Os muçulmanos Lêem o Alcorão Que é onde tem Todos os conhecimentos Da religião deles E os cristãos E evangélicos E toda Essa galera Que vem desse grupo religioso Né? Segue O famoso livro A Bíblia Sagrada Algumas religiões Têm Dogmas Regras Só que não necessariamente Foram escritos Tá? São religiões Em que Geralmente Essas regras São passadas De pai pra filho Ao decorrer Das gerações Tá certo? Quem estuda a religião A gente tem dois campos Que estuda a religião A gente tem a teologia Né? Que pode fazer um estudo Comparativo Das religiões Ou a teologia Pode ser, né? Uma pessoa Daquela própria religião Se tornando Uma Um grande sabedor Dessa religião Um grande conhecedor Dessa religião Pra que ele trabalhe Nessa religião E pra que ele ensine Essa religião Ao qual ele faz parte Pras outras pessoas Tá certo? Um pastor Por exemplo Vai fazer esse curso De teologia Porque ele precisa Ficar Né? Ele precisa Ficar conhecedor Dessa Dessa religião Ao qual ele faz parte O filósofo O filósofo também Estuda a religião Mas um filósofo Não necessariamente É um religioso Ele não está dentro Da religião Como um teólogo O filósofo Ele está do lado De fora Da religião E ele analisa Essa religião É diferente de um teólogo Que na maioria das vezes Faz parte Dessa religião Tá certo? E Hoje A gente também Vai discutir Sobre ciência Tá? Ciência é outro tipo De conhecimento A ciência Ela afirma hipóteses Ela levanta problemas Da realidade Que a gente vive E ela tenta verificar Testar ideias E ela tenta provar Essas ideias Para as pessoas Ok? O cientista Ele faz isso Através da observação Da análise Da leitura O cientista Ele escreve As interpretações dele Ele divulga Essas ideias Para as pessoas Né? E aquilo que o cientista Costuma escrever As pessoas costumam A respeitar Como verdade Absoluta Tá? Então o cientista Escreveu sobre Por que que chove O cientista Escreveu como que é O universo O cientista Escreveu Né? Por que que as pessoas Sentem medo Então os cientistas Eles vão criando teorias Né? Do por que são as coisas E eles tentam provar Essas teorias O tempo todo Tá? Um grande perigo Da ciência É o seguinte Não dá pra dizer Que a ciência É detentora Da verdade Aliás Nenhum dos conhecimentos Que a gente viu Aqui hoje Eles podem ser Né? Eles podem ser Detentores Da verdade Porque a verdade Ela nunca É absoluta Tá? A verdade Ela pode se desfazer Ao longo do tempo Tá? A ciência Ela também Ela pode até ser objetiva No que ela quer apresentar Mas ela não é neutra Tá? Antes as pessoas Defendiam que A ciência Ela tinha uma neutralidade Que ela não agia Em benefícios particulares Por exemplo A sabedoria judaica Né? O conhecimento judaico O conhecimento religioso deles Ele diz respeito Só a quem é judeu Então ele não é neutro Tá? Ele tá ali pra Representar os judeus E pra defender os judeus Qualquer outra pessoa Que não seja judeu Não é representada Com esse tipo de conhecimento A ciência Ela se vendia Como um conhecimento Do mundo inteiro Ela tá ali Pra representar O mundo inteiro Pra representar A nossa realidade Toda Entretanto Já Graças aos estudos Filosóficos Já se provou Que nem sempre A ciência Tá aí Pra respeitar Todo mundo E pra representar Todo mundo Tá? Então às vezes A filosofia pode quebrar Um pouco Essa ideia De que a ciência Traz boas verdades De que ela é boa Pra todo mundo E de que ela só Faz o bem Porque nem sempre É assim Tá certo? Olha alguns exemplos Vocês estão vendo Nessa foto aqui Alguns médicos Oficiais do exército Nazista Que estavam Fazendo um processo Cirúrgico Com o corpo De uma pessoa ali E essa foto Representa O momento da história Em que vários judeus Eram utilizados Pra que a medicina Tivesse avanços Pra que a ciência Médica Pudesse gerar curas E pudesse avançar Ao ponto que ela tava Muitas pessoas Foram sacrificadas Torturadas Medicamentos Foram testados Cirurgias Foram testadas E essas pessoas Foram mortas Como sacrifícios humanos Durante a segunda guerra mundial Atualmente Nem tudo que você come Vem de uma terra Vem de uma horta Às vezes Alguns alimentos Eles são Geneticamente Modificados Eles recebem Doses De coisas artificiais Que fazem eles Terem um certo sabor Que fazem eles Amadurecerem Mais rápido E que também Podem te causar Alguns problemas Muito sérios De saúde Você pode ter Um câncer Você pode ter Diversos problemas Por se alimentar Desses alimentos Que são produzidos Hoje pelo conhecimento Científico Então Será que esse conhecimento Científico Tá do lado Da vida humana? Não Ele não tá Do lado Da vida humana Portanto Ele não é neutro Ele tá Do lado Do que? Das pessoas Que querem enriquecer Com a venda Desse tipo de alimento Um outro exemplo A gente tem Uma indústria Bélica no mundo Que produz armas Cada vez mais potentes Mas são armas Que também São capazes De tirar a vida De uma Ou de milhões De pessoas E aí a gente Para e pensa Essa ciência Tá a favor da vida? Não Essa não é uma ciência A favor da vida Essa é uma ciência Que não é neutra E ela tá a favor Da guerra Ela tá a favor Da violência Tá certo? Então a ciência Ela pode até trazer Verdades Que são confiáveis Tá? Mas não necessariamente São neutras Né? E absolutas E tudo pode ser Revisto Cientificamente Uma teoria Pode ser derrubada Ao longo do tempo Tá certo? Ufa! Essa foi uma aula longa De filosofia Não foi? Pra gente encerrar Entendam que Nossa humanidade Você Eu Qualquer pessoa No mundo A gente tem Dentro da gente Dentro da nossa mente Diversas manifestações De conhecimento Né? Dentro da gente Tem conhecimentos Que são do senso comum A gente tem conhecimentos Mitológicos E religiosos Dentro da gente A gente tem saberes Populares Que de repente A gente aprendeu com a vovó Com a vovó Com a mamãe E a gente tem também Conhecimentos científicos No qual a gente confia No qual a gente pesquisou No qual a gente acredita E isso tudo Nos torna Seres humanos Culturais Tudo que a gente fala Tudo que a gente produz A gente Tira Dessas formas De conhecimento Que a gente adquiriu Ao longo da vida Tá? E toda a nossa fala Tudo que a gente faz Na nossa vida É a nossa cultura Tá certo? Eu encerro essa aula por aqui E eu te convido A comentar aí Mesmo Embaixo Nos comentários O que você entendeu Né? Pra gente Fechar sua participação Aqui hoje Tá certo? Obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau